Os críticos o chamam de Paulo Coelho das Artes Visuais, mas para o pintor, escultor e criador Romero Brito, o apelido é um elogio. Ironicamente, ele e o escritor de autoajuda não apenas são amigos, como reconhecidos expoentes de um Brasil que os renega. Enquanto me criticam, estou criando minha arte e quero compartilhar meu trabalho com o maior número de pessoas. Estou super feliz de saber que grandes colecionadores têm minhas peças e que minha arte está sendo vista pelos olhos mais incríveis do planeta, pessoas brilhantes que estão fazendo a diferença. A chamada arte da alegria é o símbolo de Miami, onde o pernambucano vive há 30 anos. Sua marca, entre o souvenir e a arte neopop, é visível em parques e praças da cidade e seus símbolos coloridos proliferam nos comércios graças a acordos com grandes empresas, como Disney, Coca-Cola e Mattel. No Brasil, representantes do mundo das artes parecem não reconhecer a obra de Brito, que é ironizada nas redes sociais. Suas cores estão em produtos como chaleiras e carteiras, até um quadro de John e Jacqueline Kennedy vendido na casa de Leilões Sotheby's por 250 mil dólares. E o artista segue colorindo e sonhando. Seu próximo objetivo é ter um estúdio de arte aberto ao público. E o artista segue colorido de arte aberto ao público.